Putz, adrenalina tá como, véi? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. É louco! Vamos dropar um V2zinho aqui nos caras. Mano, essa sala tá um mix de BR com gringo. Eu só sei que eu vou tentar um streakzão alto aqui, véi. Vamos ver se vai rolar. Porque, na moral, é muito bom jogar com gringo, véi. Nossa senhora, é muito tranquilo. Cara, esse jogo aqui é muito tranquilo, véi. O BO4, você tá louco. Só tenta errar naquele negócio. Não tem um cara que joga aquele treino normal, véi. Só os negros suando, achando que estão no campeonato mundial. Sério. Olha aqui o tanto que é mais tranquilo. É mais de boa. Ai, 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 ai. Ah, então você tá lá embaixo e acha que vai me matar aqui em cima. Eu vazei, viado. Eu vou subir aqui pra pegar uns caras lá longe. Tem um champs lá longe também. Mais um. Sai daí, teammate! Nossa, errei o cara, véi. Meu Deus, que sorte, cara. Ali... Eu vou dar umas campeonadas de leve aqui, porque vocês sabem como é que é, né? Esse mapa aqui, principalmente, ele é muito estranho, cara. Vamos levar os trouxas ali embaixo. Eu vou tentar dar uma avançada agora, mas com muita cautela, véi. Tem que ter muita, muita cautela aqui. Ô, louco, ó. O cara tá ali mesmo. Ó, eu tô no 10 já, mano. Cadê os caras? Nossa, ainda bem que eu sou silenciado aqui, né, véi? Porque se eu não fosse, meu amigo tava ferradíssimo, cara. Tava extremamente ferrado. Eu vou vazar daqui porque eu tô sem vida. E se eu ficar ali, vai dar merda, véi. Nossa, eu morri por trás, cara. Ô, louco, tava jogando na cautela ali, tranquilão, de boas. Por isso que não deu certo. Se eu tivesse ruxando que nem um vagabundo, tinha dado certo, certeza. Pelo menos tá uma partidinha da hora, né? Não tá uma partida cagadinha. Errei dois tiros no cara. Meu Deus. Bom, será que mataram o vagabundinho ali? Provavelmente. E aí, galera, vocês vão vir por baixo? O que vocês vão fazer? Ó, o cara ali. Ô, louco. Será que dá tempo ainda, véi? Eu não sei. Provavelmente não, né? Não! Tá muito easy essa partidinha aqui, só porque minha mira tá ruim, cara. Minha mira não tá boa, não. Aí fica complicado, você tem que reagir muito rápido. Tem um trouxa aqui. Nossa senhora! Ô, louco. Vazei, mano. Nossa, se eu tivesse no streak e morresse assim, eu ia ficar muito grilado, véi, na moral. Olha isso. Ai, cara, não é possível. Eu acho que eu já perdi um V2 nesse mapa. Eu acho que eu perdi ele no 24, alguma coisa assim. Já quase peguei vários aqui. Nesse mapinha. Fala, champs. Isso é ruim. Ô, louco. Os caras spawnaram tudo aqui mesmo. Esse cara aí tá muito... Muito folgadinho, esse cara aqui, ó. Muito, muito folgadinho. Vamos soltar mais uns wave aqui. Nossa, os caras aqui, véi. Amém. Eu jurei que o cara ia ficar tranquilão lá. Ia pegar os caras tudo por trás. Ops. Nossa, mano. Os caras são muito ruins, véi. O que tá acontecendo? Fala, meu amigo. Fala, meu colega. Errei. Vazei. Cadê o spawn deles? Tá lá ainda? Não é possível. Ali, ó. Aqui não, rapaz. Aqui não, rapaz. Ó o tanto de mina dentro dessa casa. Mano, isso aqui não... Eu não cheguei perto! Isso aqui era partidinha de 40 kills facinha, né? Olha o jeito... Mano, olha o jeito que os caras jogam. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vai, eu vou tentar de novo na próxima. Vamos ver se vai rolar ou não. Vamos ver se vai rolar ou não. Gente, quero dizer uma coisa pra vocês. Esse é o último dia do meu curso. Último dia! É sério. Depois de hoje acabou. Então corre lá. Já faz sua inscrição. Não perde tempo, não. Aproveita essa oportunidade aí. Esse lance de curso, eu acho interessante. Porque eu, particularmente, eu tô sempre testando coisas novas, saca? Tô sempre tentando melhorar, sempre tentando me aprimorar. E o que que acontece? Esse tipo de informação, eu gostaria muito que outras pessoas também fizessem coisas do tipo, saca? Também passassem informação, mesmo que fosse curso. Só que assim, de forma mais detalhada, de forma mais explicada. E tem até coisas que as pessoas não reparam normalmente, mas que fazem diferença. Coisas que eu falo no curso, saca? Umas coisas, assim, que podem parecer bestas, mas que pra mim faz diferença. Por exemplo, a posição que você segura o controle. Entendeu? Então, assim, normalmente as pessoas não analisam esse tipo de coisa. Mas aí... Cara, eu gostaria muito que esse tipo de informação fosse mais divulgada, entendeu? Porque, por exemplo, esse lance da posição de... Você segura o controle. Cara, eu tive que pegar a gameplay de facecam, do spread e do teste. Eu tive que analisar quadro por quadro pra ver o que que os caras faziam. Por que que eles seguravam de tal forma. Porque, assim, a galera não fala sobre essas coisas, saca? A galera só fala assim, ah, esse jogo aqui não tem assistência de mira. Então, você tem que deixar a sua sensibilidade mais baixa. Entendeu? Esse tipo de coisa. Então, assim, não sei. Eu, particularmente, acho que tem muita coisa que é relevante, que a galera não trata normalmente. E que, se fosse tratado, seria ideal, né, véi? Mas, assim, que nem eu tava falando. Cara, esse tipo de conteúdo eu acho muito da hora. Se o spread fizesse um curso, eu fazia. Se o teste fizesse um curso, eu fazia. Qualquer um desses caras aí, se fizesse curso, eu fazia. Inclusive, acho que eles podiam explorar essa área aí, né? Eu não sei se algum deles já pensou nisso. Mas, eu acho muito relevante, cara. Eu acho muito da hora. Então, eu convido vocês aí a fazerem parte desse curso. E é isso aí, cara. Nossa, olha só. Eu tô no streak aqui e não tô nem vendo, véi. Tô jogando tranquilão. Tranquilo no asilo. Tem um cara ali no nosso spawn, teammate. Ninguém viu. Cara, eu tô com medo porque tem um monte de cara aqui embaixo. Foi mal, teammate. Não deu pra te salvar, não. Vai virar o spawn, será? Vai nada. Eu vou tentar conter um pouco os caras aqui. Ó, o cara passou por lá, não passou? Putz, agora eu tô perdido, véi. Tem um teammate aqui. Eu não sei se os caras vão spawnar aqui. Provavelmente vão. Não, tô muito perdidinho, cara. Ai, ai, ai. Volta, volta, volta. Tinha um cara aqui, mano. E ele tá de 12. Corre, galera. Corre do dozeiro. Meu Deus, cara. Eu tô num lugar muito perigoso aqui, véi. Tô fazendo cagada correndo aqui. Não devia estar andando aqui, não. Eu vou invadir o spawn deles aqui e dane-se. Quê? Mano, o cara... O cara é literalmente a morte, véi. O cara não morre. Não vai deitar aí, não. Eu sinto muito. Nossa, que cagada, mano. Ó, tamo no 15 já. Eu tô no lugar mais... Cagado possível. Vai ter um cara aqui em cima de mim. Nossa, quase que o baby sumou. Me matou, hein. Caramba, eu tô num lugar muito merda, véi. Nossa, olha. Tinha um cara me perseguindo aqui, véi. E tem uns outros ali. Só vamos, véi. Nossa senhora. Estamos no 20. Aquele cara ali é o melhorzinho do outro time, véi. Eu tenho que tomar cuidado com ele. Putz, adrenalina tá como, véi? Dum, 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 dum. É louco! Vamos dropar um V2zinho aqui nos caras. Morri. Não é possível. Queria ter mantido o streak ali, mas não... Tranquilão, né? Foi da hora. Tá muito bom jogar esse jogo, cara. É... Quem tiver interesse no curso, cara, eu recomendo. Sério mesmo. Opinião sincera. Não é porque o curso é meu, não. Sério mesmo. Se fosse um curso de um outro cara que fosse incrível também, eu falaria, recomendaria. E, cara, a gente precisa quebrar essa barreira aí de cursos de jogos, cara. A galera tem um preconceito muito grande. Tipo assim, ai, curso de jogo é só aprender jogando. Cara, não é, velho. Tem coisa que as pessoas não falam. Tem coisas que não são faladas. Por exemplo, isso que eu falei da posição que você segura. Que é uma coisa que eu trato no meu jogo, entendeu? Ou que eu trato no meu curso, né? Eu acho que tudo vai do... Se você quer melhorar ou não. Tem como você melhorar sozinho, claro. Mas, cara, com uma ajudinha ali... É mais tranquilinho, né? É mais fácil. Ô, louco, não quer morrer mesmo, não, hein? 36 barra 5. Vamos ver se eu consigo pegar uns 40 aqui, os aqui. Consegui manter o streak daorinha ali, velho. Esse V2zinho foi top. Cadê o cara aqui? Ele tá lá embaixo, né? Pode subir. 38 barra 5. Gente, é isso aí, então. Eu espero que vocês façam bom proveito aí do curso, quem for participar. Mais pra frente vai sair mais cursos. O próximo é o do BO4. Eu vou fazer ele num formato diferente. Depois eu explico pra vocês. Vai ser mais acessível e tudo mais. Vocês vão entender melhor. E é isso aí, cara. Dá um like e é nóis. Valeu, falou e fui. E aí, eu vou fazer ele num formato diferente. E aí, eu vou fazer ele num formato diferente.